E foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira o texto base do projeto de lei do Desenrola, que além da renegociação de dívidas, propõe um limite de 100% para o crédito rotativo e para o parcelamento de faturas, caso o setor não apresente uma sugestão que reduza a taxa de juros. Após a rejeição de todos os destaques pelo plenário da Câmara, o texto segue agora para a votação no Senado Federal. E vamos repercutir então esse assunto com o economista Andréiano, que está aqui conosco e vai esclarecer muitos detalhes desse assunto que a gente tem falado bastante por aqui. André, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os espectadores ali do Canal Rural. Agradeço demais a participação e poder contribuir aí para deixar claro para as pessoas que nos assistem esse impacto na economia. Com certeza. E a gente agradece a sua disponibilidade. André, um dos pontos que mais preocupam sobre a discussão em torno do Desenrola é sobre o possível fim do parcelamento sem juros. A gente está falando bastante disso aqui dia após dia. Me fala uma coisa, o que você pode dizer, quais são os impactos disso para a economia? O que você traz para a gente? Priscila, acho que o primeiro ponto, é importante a gente separar ali o que é esse tal do rotativo do cartão de crédito. Acho que é importante a gente retomar um pouquinho. Então vamos lá. O rotativo, Priscila, é todo aquele valor que as pessoas, quando não pagam o cartão de crédito integralmente ou quando pagam só o mínimo, acaba entrando no rotativo. Então essa modalidade é a modalidade mais cara de juros no mercado financeiro hoje. Então chegam bancos ali cobrarem a mais de 400%, 450% de juros sobre essa modalidade de crédito. Então o que o governo fez há um tempo atrás? Ele limitou. Então as pessoas ficarem ali há 30 dias dentro desse rotativo. E depois desse rotativo, Priscila, as pessoas têm o parcelamento dessa conta, que gira em torno de uns 200%. A medida vem para frear esses juros, para que ele se torne menor. E um dos grandes impactos que a gente pode antecipar, Priscila, é que vai ter menos oferta de crédito. Então o que significa isso? O que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, dentro dessa medida entrando em vigor, menos pessoas vão ter acesso ali a crédito ou, e se as pessoas que já têm crédito, vai diminuir ali a quantidade de limite no cartão para conseguir fazer essas compras, Priscila. Porque uma coisa, os juros são mais altos, porque o risco dessa operação é grande também. Então hoje a gente fala muito em juros, mas também a gente, a matéria não fala também de inadimplência. A inadimplência no Brasil hoje é bem alta. Hoje superam ali, hoje a gente vê mais de 63% das pessoas hoje no Brasil estão inadimplentes. Me fala uma coisa, até quero trazer aqui uma fala, porque segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o parcelamento de compras em até 13 vezes 6 juros é uma das razões que deixam os juros do crédito rotativo serem tão altos como você falou também, vira uma bola de neve. Na sua avaliação, é só isso mesmo ou também se deve a outros fatores? O que mais você enxerga aqui e pode compartilhar com os nossos telespectadores? É bacana. Priscila, olha, infelizmente a gente tem várias razões ali para justificar por que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Um dos fatores que eu comentei é o fato da inadimplência, então o risco ainda é alto. Um outro fator que leva os juros no Brasil a ser mais alto também é a inflação. Então, a gente está ainda num momento bom ali de queda da inflação, mas é importante lembrar que a inflação alta no Brasil, ela pressiona ali os agentes monetários, principalmente o Banco Central, a aumentar os juros para conseguir derrubar essa inflação. É um outro ponto também importante. Um outro fator também que a gente acaba colocando por baixo do tapete, Priscila, é a questão das contas públicas ruins. Então, a gente fala muito em aumento da carga tributária, cobra-se muito para o Banco Central diminuir a taxa de juros, mas isso em vários governos brasileiros, o Brasil fala-se muito pouco em melhorar o gasto público. Então, o governo federal tomando muito dinheiro, ele acaba também, de alguma maneira, influenciando os agentes em aumentar os juros. Então, a gente também vê isso com maior... Deveria ser feito uma reculação melhor também nos gastos públicos, para a gente conseguir melhorar também a taxa de juros. Então, vamos trabalhar dentro desses três fatores. Momento do gasto público, inadimplência e também controle da inflação. Nesses três pontos ali, acho que são os principais para a gente entender o porquê que os juros no Brasil são tão altos, Priscila. Esclarecido aqui, então. Obrigada, viu, André, pela sua participação aqui conosco. Uma excelente tarde para você. Até uma próxima. Até mais. Um abraço.